Vamos direto pra mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality. E durante esta madrugada rolou uma treta entre Zé e o Cauê. Cauê diz, amigão, eu sei muito bem o que eu fiz. Sei que foi o meu maior arrependimento da vida. Você vai ficar trazendo coisa lá de fora, amigão? E Zé diz, mas vocês estão falando de mim lá fora. Você deveria ter pensado nela. Cauê diz, falei que estava preocupado com você. E Zé diz, você deveria ter pensado nela. Pra quem compra uma coisa de mulher, você tinha que ser exemplo. Pra você cobrar de mulher, você tem que ser exemplo. E com isso, gente, Zé, ele tirou o microfone pra causar punição de propósito. E foi aí que causou a punição e todos foram acordados. Cauê diz, você não colocou a porra do microfone animal. Você é um mula. E Zé diz, você não sabe nem conversar, mano. Por que você fica assim? É tique essa porra? E aí os dois continuaram batendo boca. Quando ele retornou, ele estava imitando a volta de Deolane da roça. E Cauê disse, acharam que eu estava derrotado? Quem achou estava errado. E Zé diz, quando você cair na roça, você vai ver, amigão. Cauê diz, vamos eu e você, pai. E Zé responde, na hora que você cair, você vai ver. Fernanda disse, eu tô me sentindo convivendo com todo mundo de 15 anos. Tá, urso. E Zé disse, eu não vou fazer nada. E se me colocar, vai trabalhar todo santo dia. Durante a treta, Zé disse, isso é um moleque, cara. Não tenha dúvida que esse é o pior sujeito que tem na fazenda hoje. O mais moleque. E ainda ficam passando a mão na cabeça dele. Toma cuidado. E aí, gente. Nessa treta, vocês concordam com o Zé? Ou estão do lado de Cauê? Comenta aqui. E até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like. Ativando o sininho para receber todas as notícias. E também comentando muito.